Olha a ira do Senhor, olha a ira, eu vejo o teto caindo, Rabaceca, Labaxai Eu vejo terra se abrindo, água, 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 água e muitos gritos, Eica, Macebia, Andai As árvores que caem, os animais que perecem, Eica, Macebia, Labaxai É o pecado da humanidade, Rabadubacebia, arrependei-vos enquanto é tempo Porque vem aí a glória de Deus sobre a terra, Reba, Calabaxar, Rabacai Os vulcões vão entrar em erupção, Ah, os vírus estão chegando, Rai, Deblastebia, Andai, Canabacai Pela Idonésia, pela Venezuela, Deica, Macebia e pela China Oh, o Japão, Que Laceba, Andai, Cacebia, Andai, Deus vai começar a desvendar os mistérios E a terra vai se abrir, vai engolir, Vai engolir, Orashuga, Nabla, Seida, Nabla, Calabadai Quem tem ouvidos, ouça, Hoje é dia de se arrepender Assim diz o Senhor, Ai daquele que brinca com o meu nome Ai daquele que acha que eu não vejo Que eu não escuto Ai daquele que acha Que eu não vou me preocupar em punir Aqueles que maldezem o meu nome Chegará o tempo E que vocês gritarão por mim Mas por causa da vossa desobediência Eu não os ouvirei Eu não os ouvirei Eu tenho separado um povo para esse tempo Um povo que não blasfema Um povo que não é torpe Um povo que não se contamina Um povo que está sendo guardado embaixo das minhas asas Mas também há um povo Que eu entreguei ouro e prata nas mãos E se contaminou Eis que eu te digo, diz o Senhor Tirarei das tuas mãos o que coloquei Colocarei nas mãos daquele a quem tens humilhado E até o que tu não tens eu tirarei Porque a minha palavra precisa ser cumprida Hoje é dia de juízo Um juízo acontece hoje na terra Tem julgamento Julgamento celestial Separação de joio e trigo Quem se importará com a minha glória E quem poderá deter a minha decisão Eis que me levanto do meu trono Como o forte Como aquele que pode todas as coisas E quem poderá impedir o meu agir Eis que venho sem demora E para aqueles que buscam a minha face A minha graça é sobre todos eles E o tempo de colheita é chegado Diz o Senhor Obrigado Jesus Porque nesse momento nós podemos experimentar Do teu favor E da tua misericórdia Perdoa os nossos pecados Nos ensina também a perdoar aqueles que nos ofenderam Que o Senhor nos livre do mal Estenda tua mão sobre a nossa vida Em nome de Jesus